Do dia 17 de outubro, Santo Inácio de Antioquia e São Rodolfo. Santo Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia nasceu no ano 30, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele se tornou sacerdote e foi sagrado bispo. É considerado doutor da igreja. Antioquia apresentou pela primeira vez a hierarquia da igreja e apresentou ao Papa a necessidade de mudar do sábado para o domingo, o dia do Senhor. Inácio também escreveu sobre Nossa Senhora em defesa de sua virgindade, que virou dogma de fé tempos depois. Escreveu também sobre a Santíssima Trindade e defendeu a igreja de algumas heresias da época. Muitos tentaram evitar o seu martírio, mas Inácio desejava-o e suplicava aos irmãos que não lhe impedissem de dar seu testemunho. Deixe-me ser a comida das feras, pelas quais me será dado saborear Deus. Eu sou o trigo de Deus. Tenho de ser triturado pelos dentes das feras para tornar-me um pão puro de Cristo. Deixa-me fazer o sacrifício enquanto o altar está preparado. Inácio foi martirizado no ano 107, século II, no Coliseu de Roma, vítima da perseguição do imperador Trajano, de 98 a 117. Diante do martírio escreveu, debaixo da lâmina do cutelo ou no meio das feras, é sempre junto de Deus que estarei. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Amém. São Rodolfo. São Rodolfo nasceu no ano de 1034 em Perugiar, Itália. A sua família pertencia à nobreza local e era muito influente na corte. Mas motivada pelas pregações do monge Pedro Damião, decidiu abandonar os hábitos mundanos e retornar ao caminho do seguimento de Cristo. Esse monge fudaram um mosteiro de eremitas na vizinhança de Fonte Avelana. E a fama de sua santidade corria veloz no meio do mundo cristão. Com a morte do pai, Rodolfo e seu irmão Pedro abriram mão da herança em favor da mãe e de João, o irmão Caçula, para ingressarem no mosteiro de Pedro Damião. Porém, algum tempo depois, a mãe e o irmão Caçula também optaram pela vida religiosa daquela comunidade, que os acolheu após doarem toda a fortuna da família para a igreja. Fonte Avelana tomara-se um verdadeiro viveiro de eremitas, pois desses mosteiros saíram os grandes renovadores da igreja, dentre eles os três irmãos Rodolfo, Pedro e João, discípulos de Pedro e Damião, hoje celebrado como santo e doutor da igreja. Nessa nova comunidade religiosa, a vida era simples, voltada apenas ao trabalho, a caridade aos pobres e doentes, dedicada à penitência e à oração contemplativa. No período medieval, foi um verdadeiro oásis que surgiu para a revitalização da vida monástica, uma vez que a igreja ocidental vivia um grande desgaste com os conflitos internos causados pela ambição e a ganância dos bispos e sacerdotes, mais interessado nos bens mundano do que na condução do rebanho do Senhor. Aos 25 anos de idade, Rodolfo recebeu a ordenação sacerdotal e, mesmo o contragosto, foi consagrado bispo de Gubil, cidade próspera e rica da região. Porém, era uma diocese muito problemática para a igreja. Os bispos anteriores haviam instituído o que se chamou de ressarcimento, isto é, os sacramentos eram condicionados a pagamentos e não aos méritos ou à vocação religiosa. Enquanto alguns sacerdotes pediam dinheiro para a absolvição dos pecados, outros queriam comissões para ordenar os sacerdotes. Rodolfo assumiu o posto e combateu tudo com firmeza, dentro do exemplo de fiel pastor. Vestia-se sempre com as mesmas roupas, velhas e surrada, fosse qual fosse o tempo ou a estação. Comia pouco, impondo-se um severo jejum. Dormia quase nada, mantendo-se em vigília constante. Na oração e penitência, percorria toda a diocese e mantinha-se incansável, sempre pronto a atender os pobres, doentes e abandonados. Tornou-se o exemplo de humanidade e de caridade cristã, um verdadeiro sacerdote da igreja. Apenas com seu comportamento, ele conseguiu recolocar júbio no verdadeiro caminho do amor a Cristo e a Virgem Santíssima. Foram cinco anos dedicados à diocese de Cúbio, durante os quais participou do concílio romano em 1059, como seu bispo, Rodolfo morreu jovem, com apenas 30 anos de idade, em 26 de junho de 1064, consumido pela fadiga e vida excessivamente austera. Entretanto, a sua obra não chegou a ser interrompida, pois foi substituído por seu irmão João, que seguiu o seu exemplo de bispo benevolente com o rebanho, mais rigoroso consigo mesmo. A figura do bispo Rodolfo tornou-se conhecida através da carta escrita por seus mestres Pedro e Damião, para comunicar sua morte ao Papa Alexandre II. Nela foi descrito como um homem de profundo espírito religioso e possuidor de grande cultura teológica e bíblica, a única pessoa a quem confiava seus escritos para serem corrigidos de possíveis distorções de doutrina católica e para a correta interpretação do Evangelho. As gelíquias de São Rodolfo, guardadas na Catedral de Cúbio, foram destruídas durante as reformas executadas em 1670. Entretanto, isso nada significou para seus devotos, que continuam a comemorá-lo no dia 17 de outubro, data oficial da sua festa. São Rodolfo, rogai por nós. Amém. Tchau.